Ai meu! Quem me foi, quem me fez? Faço parte da venga Venga nosso King e do Fer Llegarra! Ai... Ai... Llegarra! Ai me chupa, ai me chupa Tamo tesuda, ai me chupa Ai me chupa, ai me chupa Tamo tesuda, a Jurema Ta tesuda, a Mônica Ta tesuda, Liriana Ta tesuda, Fariana Ta tesuda, Jacline Ta tesuda, ta tesuda Ta tesuda, ta tesuda Shelly News Tudo Limpo Ai... Pica Pica... Ai... Pica... Ai... Pica Vou picar, vou meter Vou picar mana, vou meter Pica lá, sei lá me lá Sei lá me lá Ai... Pica... Ai... Pica... 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 Ai... Pica... Pica... Ai... Pica... Vomite... Ai... Ai... Vomite... Ai... Ai... Vomite... Ai, Mônica, da tesuda Liriana, da tesuda Fariana, da tesuda Jacqueline, da tesuda Da tesuda, da tesuda Ai, pica, pica Ai, pica Ai, pica, pica Ai, pica, pica Mano, brinca, come o brinquedo Abre, calma, vossa, bolha com o dedo Mano, brinca, come o brinquedo Abre, calma, vossa, bolha com o dedo Ai, ai, ai Como eu tenho? Ai, ai Vomite, vomite Ai, me chupa Ai, me chupa, ai, me chupa Tá muito tesuda Ai, me chupa, ai, me chupa Tá muito tesuda A Jurema, da tesuda A Mônica, da tesuda Liriana, da tesuda Fariana, da tesuda Jacqueline, da tesuda Da tesuda, da tesuda Ai, pica Xelene News, do brinco Ai, ai, pica Fomete Jurema, da tesuda Fomete Fomete